Eu quero, eu quero, eu quero É isso aí galera, esse é o novo hit do jogo, o Lucas e o Marcelo, o Tcha Tcha Cheguei na balada, toitinho pra visitar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o Tcha Tcha Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Meninas explodiram, o tramo se arrumou No Nordeste as minas falham, não é não a pegar Então fale Tcha Tcha Tcha